Agora gente, queria que a gente cantasse a segunda vez essa música pensando Que nós somos sempre os nossos primeiros amores Preciso desse teu amor, ai amor, mas como preciso Nunca vi a chuva de cobra nem couro de louva e somente se correr Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Quando estava pra nascer, de vez em quando eu via Que eu via mãe dizer, ai meu Deus, como eu queria